Agora vamos lá, de onde a gente parou, entrando já na mina. Ontem a gente estava antes de entrar na mina, e hoje eu estou entrando na mina. Vamos dar uma explorada aqui. Uns pokémon diferentes aqui já, hein? Nada de matar esses bichos, hein? Eu quero capturar todos eles. Naga, água. Não é da mina. Uff. Eu tenho uma pokebola normal. Beleza. Tão todos, né? Esse pokémon não tem? Indie Pod. Estrela. Chegou, viu? Ele fugiu. Ah, pá, o pokémon fugiu. Noibete. Espertão, né? Agora que eu venho a minha energia, hein? Preciso recuperar. Matam, matam, matam. Matam, matam. Ah... Ah, olha ela aí. De novo. Ela gosta de ferramar mina, hein? Então, vamos lá. Vamos lá, bora. Está se achando, hein? Talax, on sai. Talax, on sai. Quando você? Hum. Realmente eu fiquei mais forte, claro. Não, não. Muito fofo isso aí. Pokémon emo. É gótica, né, verdade? Gótica. Hum, não é de primeira não, hein Ai Decora meu Pokémon Bom Eita Quase Boa Beleza Hum, bonita, eu quero uma bonita Venci de novo Hum Isso aí finalizou o cartão, né Eita Que bicho é esse Forte ele Ah não Coitado do perna longa Vou usar você Vamos ver Que bicho é esse Som de metal Ah, vamos morder de novo Beleza, eu vou capturar, hein? Aê! Pokémon novo Abacaxi Você deve ver o meu ouro com ele Não sei se eu consigo esperar até a próxima cidade nova Mas eu vou usar aqui Pra variar, né? Os mineiros sempre estão querendo brigar Carcol, caraca, eu nunca vi Parece um carro de carvão A cara de Pokémon é muito esquisito, galera Ê, 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 galera De noite aqui Tarde, ah, sono Já era pra estar dormindo Eita Ah, isso já tem Ele parece uma Pokébola, né? Difícil é uma Pokébola Mas quando chega perto Tem um Pokémon com uma boca de bola Oh, cabal Ok, Skidfish Ok, Skidfish Ah, de novo não De novo não Deve ter um Pokémon com uma bola pra pegar Terão de armadilha ele mesmo Literalmente Tem que ter formado de armadilha Ah, não, errei, errei o comando Ah, não era isso Dorado Ah, não Também tem aí, viu? Cara, isso quer dizer que é super efetivo Toro isso de energia Nossa, ele usou a vingança Cara, ele é forte, cara Ah, não Caraca, mano Já levou dois Pokémon meu já Mas você captura ele, né? Pode cuspir esse negócio aí, ô O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Caraca, ele levantou todos os meus Pokémon embora, galera Não consigo capturar ele Ah, não, cara Ah, não, cara Esquece, eu vou matar ele Capturar, não Caraca, ele quase matou todos os Pokémon Não consigo Ah, galera chata Não quero sair dessa mina E pegar o Aonde rola E recuperar o Ah, peraí Parece que tá calor, né? Opa Mas isso é pra energia do meu Pokémon Só que se eu já matarei com essa aqui Senão, ferrou Ah Ainda bem que foi de primeira Ah, tem outro Pokémon Que é isso que eu já matarei com essa aqui O que é isso? Vamos lá. Ah, isso eu tenho. Ah, não. Ah, cara. Esse Pokémon de novo, não. O que eles querem dessa vez? E aí, vamos fazer em dupla? Vamos lá. Vamos tentar em dupla contra eles. Bora, pode ficar falando. Tá ferrado. Um deles foi embora já. Ah, ele mandou outro. Ó, primeiro eu ganhei de cara de novo também. Pelo menos isso, né? Caraca, o Luna está no primeiro cara ainda. Opa, a gente vai atacar, cara. Ataca o outro lá, o Olu lá. Será que está te batendo? Ah, o cara deve botar mais um também, né? Ah, o cara deve botar mais um também. Pô, por que a pessoa só bate em mim, cara? O que que houve? Ah, ele fez outro trocado de Pokémon com o golpe dele. Ah, Pikachu de cachorro. Ah, Pikachu de cachorro. Agora a gente ganhou, hein? Ah, Pikachu de cachorro. E aí? Ah. 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 Nossa, o Pokémon não tem, vou capturar. Caraca, que bicho esquisito. Pinacol. Duas cabeças, parece que é bom. Duas cabeças. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai ter que se capturar. 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 Não, 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 não. Capturei! Capturei! Põe matar de primeira, eu já capturei mesmo! Não, não vou nem! Mas eu já peguei! Variável, sempre tem um cara querendo lutar! A estação do trem está querendo lutar aqui! O que ele está fazendo aqui na verdade? O que ele está fazendo aqui? Onyx? O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Vai! Vai! Pera, foi ruim! O que ele está fazendo aqui? 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 Deve ser, né? Você falou pra gente pro hotel lá descansar? Então vamos lá. Caminho da cidade de um... Aí sim era de fogo. Ah, tá bom. Também tem uns pokémon, seus seres pokémon lá. Ih, rapaz, isso eu não tenho não. Acho maneiro esse pokémon aí. Virado. Ih, rapaz. Deixa eu seguir. 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 Vou botar ele mais uma vez. Pega agora que eu consigo capturar ele. Vai, vai, vai. Frente, frente, frente. Ah. Aí. Pega. 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 Aí. Eeeeee... Todo mundo quer lutar, gente! Ela mandou um Jumper! Mas é esse golpe que faz o meu Pokémon sair? O golpe na luta? Eu acho que... Não esquece que... Switch com condições contrárias Caraca, esse Pokémon! Maneiro! Caraca esse Pokémon! Maneiro! Não era ele! Esse é outro! Ah, não era esse que lutar! Era aquele outro que grandão! De luta! Que já tem! Ae! Que Pokémon estranho! Que Pokémon estranho! Que tal eu ia ser! Que só tem um凄... Aeee! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pegou, 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 pegou. Agora pegou, hein? Pegou. 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 Ah não, eu não quero flotar alto não, a questão também não tem não, ah peraí, a questão não tem Eu queria chegar na cidade e esperar meus pokémons primeiro Eita Eu acho que vou capturar ainda, ah não, esqueci um minuto para ele, já dei E aí 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 Depois tenho que voltar lá para explorar, seisan chegar na cidade Ah, botei para o motor estou Nunca mata Acho que tenho que ir para pegar o trem mesmo Bom, galera, esse desafio está ficando por aqui Esse foi o da Mina, dando a volta E amanhã tem mais E chegando na próxima cidade Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau Fui, preciso dormir Até mais